Beijo no conto da Piers Me ama pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o dor, tapa na arva dela E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia, tá caaba em mim Piers Desce com a xereca, sobe com a xereca Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Desce com a xereca, sobe com a xereca Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, de todas, mas hoje eu sou só dela A garota é o nome que tu gosta, que já chama E que se bate na cama até você jogar E que você gosta quando eu puxo seu cabelo Com o dedo no seu grilo e falo que amo e sente a mal Falo que te amo e sente a mal Falo que te amo e sente a mal Falo que te amo e sente a mal Então não se emociona não, não leva pro coração Sem essa de se apegar Porque nós pega mete gostoso, mas só que nós é cachorro E nunca vai se apaixonar Vem pra aproveitar esse momento Vai com tudo dentro, amanhã cê não vai viajar É tão como se fosse sua última vez Se quiser gostoso, já eu posso voltar Não vaiada. Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Faz assim com uma xereca, sobe com a xereca Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela